Cá estou eu novamente meus amigos para mais um vídeo que já estou mais descoberto uma zona mais descoberta vamos ver que é que a gente aqui consegue fazer aqui neste espaço ou venham lá mais ele e vamos aqui ver estou numa zona mais descoberta e é uma zona também faz parte da serra mas aqui já tem uma zona até aqui em Oliveiras continuamos ter sempre a serra de volta da gente porque isto é tudo minado de serras temos aqui lá a serra e na de volta da gente isto aqui é mais mais uma zona assim mais a mistura tem tem dinheiros tem aqui Oliveiras está aqui mais já mais florido estas ervas assim com a flor branca e aí 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 vou deixar o relógio aqui é mais uma aqui é oliveiras aqui é uma zona de oliveiras isto já está muito calor agora vou deixar a toda a cúrante a cúrante tal grau calor está muito sempre aqui lá com a serra com a... está a ver? com a serra ao fundo a ver lá a serra eu vi os passarinhos a cantar vamos aqui outra vez entrar já numa zona mais também florestal caminhos pedestres aqui 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 isto são os arroz branco e branco a mistura pronto estamos a apunhal estamos a apunhal e olha o que temos aqui pronto meus amigos aqui é o que vos mostrei aqui neste espaço o que havia para mostrar aqui vou terminar com este vídeo não sei procurar outro sítio não sei é que este sítio para começar a ser esgotado vamos a ver aqui procurar outro sítio para ver se conseguir alguma coisa até ao próximo vídeo amigos um abraço a todos um abraço a todos e aí um abraço a todos